Oi pessoal, aqui quem está falando é Luciene Pestana. Eu venho convidá-los a participar do Belly & Baby Academy, que vai acontecer em setembro desse ano, em São Paulo. O Belly & Baby Academy é um evento diferente de tudo que já foi feito e visto no Brasil, onde nesse evento não acontecerão palestras, todas as aulas serão práticas e vocês vão ver demonstrações na prática com os instrutores que vocês escolherem. Eu vou estar falando sobre IPS e demonstrando como que funciona a sessão de escolha, toda a parte de atendimento e linguagem com o cliente de vocês e até mesmo solucionando algumas objeções. Eu espero vocês em setembro, em São Paulo, no Belly & Baby Academy. Vejo vocês lá!